Ali a Vivi Biscuit tá dizendo o seguinte, Felipe nunca gostou da Fabi. Gente, não faz isso. Viu como não é uma visão minha? Não faz isso, na verdade não é isso. É que é difícil também, às vezes as pessoas acham que a gente não gosta das pessoas. Não, não é que acha, é pelo que você fala. É, mas eu acho que ali, na verdade, eu acho que existem várias, ou então... Você me cancelou aqui, né? Eu te cancelei, cancelei. Você cancelou. Mas cancelei por causa da fofoca. Por causa da fofoca. É, foi isso. Eu entendo que é um... Não sei se é um personagem que eu ainda não conheço, mas você tem que cancelar. Aqui eu apoio tudo o que você falou. Não é, não é mesmo, Fabi. Não é, não é, assim. É, é, pra que você entenda. Eu venho aqui, você vem, a gente senta, a gente conversa, a gente pode ser melhores amigos. Mas se um dia você fizer algo que seja realmente de relevância pra uma cancela, vai ser cancelada. Mas você tá certo. Entendeu? Independente de... Porque a gente tem que saber separar o que é realmente profissional e o que é pessoal. Pessoal, eu não tenho nada com você. Nada. Nada. Sabe o que é? Nada, nada. Seria loucura se eu tivesse. Mas você falou, você falou. Ah, eu sou loucura. É que eu falei assim, eu não queria nem que ela viesse aqui. Sim, não quero nem que ela vá e se ela for, vou acabar com ela. Aí eu ainda falei pra ele, eu vou agora, eu quero ver ela acabar com ele. Eu quero ver ela acabar. Mas você falou assim pra Stephanie uma coisa que eu não gostei. Você falou assim, Stephanie, você foi se juntar com o Fabi Monarca, uma biomédica. Minha filha é biomédica, quem paga a faculdade sou eu. Eu sou formada em administração. Quem custou minha faculdade sou eu. Eu tenho minha vida formada com 44 anos, se eu quiser não trabalho mais. Aí você vira e fala isso, mas pô, a Stephanie, eu gosto muito dela, mas por que levantar a Stephanie e me diminuir? A mãe dela criou ela sendo a banheira do cu. Sim, mas aquilo tinha absolutamente tudo a ver com o vídeo. Você ficou com raiva do vídeo e aí quis me acabar comigo. Eu fiquei com raiva do vídeo. Eu não achei legal que você não tenha assumido ali aquela hora. Mas eu não vou assumir o quê? Eu não tava tentando ferrar o Tiago. Eu assumi que eu queria tirar o Eric. Você não tava querendo assumir, mas você deveria ter falado ali, eu acho que na sala. Gente, tá bom, eu errei. Pronto. Então, aí, não, eu concordo. Mas eu sou assim. Eu tenho que aprender a assumir as coisas. Gente, eu errei. Pronto, eu falei. Porque tá gravado. Mas eu tava achando tudo um absurdo tão grande, aquele massacre. E você querendo sair realmente da confusão. Sim, não, eu não queria sair da confusão. Só que eu tenho a cabeça muito dura. Eu não gosto de ficar abaixando a cabeça pra ninguém. Ali eu tava no meio de um monte de cobra. Eu vou ficar abaixando a minha cabeça pra um monte de cobra, que eu sei que fala mal de todo mundo também. Por quê? Se fosse em outra situação, eu até assumiria. Mas ali... É, então. Eu só acho assim, que o que pegou pra mim realmente foi... Sabe o que acontece? A gente que trabalha com entretenimento, e a gente que trabalha justamente assistindo, comentando e fazendo tudo isso, é a mesma coisa, por exemplo, quem fala de novela. Hoje não, porque não dá mais audiência. Mas antigamente, quando se falava das novelas, você vai se envolvendo com os personagens, com os personagens, com a trama e tal, que pra você pode não ter muita relevância, porque não é o teu trabalho, você não vive disso. Mas pra eu, e pra eu acho que tantos outros colunistas que fazem o trabalho perfeitamente, a gente se envolve nas histórias. Sim.